O cinto de segurança nos carros é obrigatório. Mas é obrigatório porquê? Porque um dia uma marca, não sei qual, lembrou-se que se calhar pôr um cinto de segurança era uma coisa boa. Vamos ter pessoas a querer que sejam as máquinas a decidir porque as máquinas serão supostamente isentas, serão despidas das emoções políticas e etc. E sou pai e quero que a minha filha tenha o acesso à melhor educação possível e terei que lhe deixar mostrar-me também como é que ela vê o mundo e como é que ela percepciona o mundo e de que formas é que ela consegue alcançar conhecimento que quando eu era miúdo só estava num sítio, que era nos livros.